Nossas comprinhas no Shopping Dom Pedro E aí, essas comprinhas da Minissô Essa sacolinha E aí a gente tem nossa folha de teste aqui Aqui, ó, a sacolinha Porque a gente comprou coisa de pular Todas foram da Minissô, menos a câmera Menos algumas coisas É Não, a minha foi tudo da Minissô Não, tem duas coisas minha que não foi da Minissô Eu tenho uma coisa da Minissô Tenho essa caneta Uma coisa da Minissô e outra do meu Que é uma tinta preta E olha que legal a ponta A minha caneta já tava acabando Eu fiz no coraçãozinho Já tá acabando? Não, a minha outra caneta Ó, mostra o caderninho Mas a gente não comprou A nossa folhinha de teste Vai escrever aqui, vai escrever Larissa A ponta é bem fininha Eu não sei qual Não sei Acho que é 0.4 Aí, olha Mostra aí direitinho Mas gente, é que vocês não... Essa daqui Não dá pra sentir Mas olha, tem um cheiro Tipo, sabe quanto fosse um cheiro de álcool Mas não é tão forte? De verdade, deixa eu ver quanto é a ponta Procura aí É 1.0 Gente, olha uma coisa Ela mostra aqui atrás Acho que vai ficar... É, esse é o problema Esse é o problema Tá, agora marca texto Agora é quanto? 1.0 Hum... O meu joelho aqui no meio Agora eu abri Meus marcadores Marca textos Por quê? Pera, tá meio torto Dela acabou O meu acabou Ele era mais ou menos Dessa cor aqui Desse azulzinho Outra vez Ele também pode ser o verde Gente, olha aqui Olha Ah, gente Vamos falar os preços Aqui, olha Você coloca na tela Tá Tons, pastéis Tchum, tchum É... Decoração Tchum, tchum É... Soft Tchum, tchum O certinho Isso que ele tá colocando Os preços Tem que colocar o preço Das nossas coisas? Não, os preços Vai tá aí na tela Você coloca Hum... Ah, caneta Vou colocar aqui na tela O meu Marca texto Tá colocando agora Tá abrindo Tchum 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 Papel Papel Oi Ai, gente Aqui, ó Essa é a embalagem Da parte de trás É Eu não sei Que marca é essa É lápis pelo Lápis pelo Mas eu nunca vi Na minha vida Tá mostrando Porque aqui tá mostrando O que não é recomendável É... Como se fala O código de barras E tal coisa Ó, consegui abrir Ele é super pequenininho Aqui, ó Caiu tudo Ai, que lindo Olha que bonitinho Ó, eu vou abrir Esse... Tá com tudo Parece verde É, eu acho que é Ó, mostra a ponta aí Esse daqui eu acho Nossa, é verde Gente, eu odeio Essas coisas, ó Que... A cor dele Verde Só que a embalagem Ele tá azulzinho É, eu também pensei Olha como é a cor Olha aqui Ai, que cor linda Cadê a tampa? É bonito Só que assim Muitas vezes o negócio engana Deixa eu ver Esse daqui Eu acho que é tipo um laranja É um laranja Mas a tampa é amarelo É, é só um amarelo mais escuro Aí tem esse outro amarelo Não Um amarelo Ó, porque não parece que é a mesma cor É É só um tom mais clara Eu não tô mais... Ui, negócio meio difícil Nossa E fala que é pastel Não parece nenhum Ó, isso daqui Gente, olha isso Amarelo Vamos colocar o roxo agora Espera Eu odeio roxo Que parece rosa Mas é roxo mesmo Ó, eu fiz umas duas linhas Meio tortas Mas eu fiz Papel de testes Tá, gente Agora vamos pro real É, vai tá aqui aparecendo Eu acho que eu lembro qual era o preço É, o preço Uhum Esse aqui é um cariminho de panda no cupcake Vou colocar o preço aí do lado É, a gente ainda tem que ver É qual o preço Você me fala e depois eu ponho no lado É Aí tem que abrir ainda Porque ele tá lacrado Gente, olha que fofo Eu não sei qual é a cor dele Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui Talvez seja preto Por causa da... É Por causa do suporte Aqui, consegui Aê Isso É preto Ó Ó Deixa eu ver Vamos carimbar Carimba Deixa eu ver se tá direitinho Isso Ó Não saiu direitinho Mas foi É que eu acho que ele tem que ficar virado assim É porque ele não sai direitinho É porque ele tem que ficar assim, ó Pra sair bem Mas ele é super fofo É, gente E aliás Estamos em Salvador Nada a ver Não, não é Salvador É sumara Eu fico confundindo toda hora Salvador Tá Então esse é o marcatexto muito fofinho O marcatexto O marcatexto É azul Olha essa cor Que linda Andrinha Mostra aqui Essa aqui, ó Essa aqui Ih, ele apaga Mostra aí que apaga Ó, calma aí Você pega essa pontinha aí, né A gente tem que virar pra ele Ó Pega esse lado O outro lado E você começa a apagar Simplesmente Apaga Ó Isso é meio difícil de apagar Por causa do ângulo Que a gente tá mostrando pra gente Mas ela deitou aqui pra pegar Aqui, ó Ele tava aqui Mas apagou Tá dando negócio, gente E é da Pilot O preço vai tá aqui do lado Depois eu pergunto pra você Porque eu não sei qual é o preço O preço vai tá aqui do lado Ah, tem mais coisa pra mim Vale muito a pena Ah, tá aqui, olha Coisinha de preço E tem caneta Caneta e marcatexto Apagado Tá, agora Vamos entrar esse daqui Esse aqui é da Minisson Esse daí eu não lembro qual o nome da loja Mas tem várias coisinhas Tipo de colorir Meu coisinha aqui é da Pilot Esse aqui já é da Minisson Ó Ele é maravilhoso É um pochete Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Abrir Ó É um pochete super fofo Que tem uns bichinhos Eu não sei se são uns gatinhos Não sei o que É Tem o azul, o branco e o cinza Vou pegar aqui, ó Olha que lindo Aí tem o cinza Branco e azul Então você tem uma carinha diferente É Deixa eu pegar aqui Eu quero ver como é que é a cola dele Se ele é resistente Se ele é bom Ai, gente Olha que fofo Deixa eu mostrar Ai, que fofo Cadê essa caneta? Tá aqui Ai, você pega Faz um desenho Vai fazer o que aí? Olha, gente Então ficou Hello Eu fiz a letra feia, mas Eu gostei da fixação dele Tá, e agora? Gente, sério Sério Isso aqui é uma nuvem Mas É um gilete Gilete Que gilete? Não é gilete? É gilete Você tem um gilete Gente, eu não sei se você ficou Confundindo com gilete Gente Olha que coisa maravilhosa É Adri, explica Por que uma criança De nove anos Usa isso Ah, porque Às vezes você não quer Cortar com a tesoura Isso aqui é até mais fácil Será que eu tenho que ver se prestam? Vê se não corta aí na cama Vê se não corta aí na cama Vê se não corta a cama Ele corta super fácil Calma aí Deixa eu mostrar pra vocês Cortou Olha que bom Ele é muito bom Gostei dele Gente E você não tem tesoura? Tem Gente Amei Amei E aqui Tem até um negócio Pra chaveirinha Que você dá pra colocar Amei Ó Esses dois aqui São na mini-sou Muito caro de mini-sou Gente E esse daqui Foi de uma lojinha aleatória De popularia Bom Esse aqui O preço vai estar na tela O preço vai estar na tela E E E E E E o que mais tem que estar na tela? Tem que estar E gente Olha que legal Aqui dá pra usar como chaveiro Olha Eu já mostrei isso Ah já mostrei Eu não vi Ai eu gostei Só tem que ter que cuidar Pra você não Cortar seu dedo Né? Só que o ruim dele É que tipo Você tem que ficar segurando Porque ó Se você tontar Ele sai Mas gostei muito É E a gente picotou Todo o nosso papel de teste Olha a Adrienne Tá picotando Mais ainda Olha o barulhinho aqui Ó ASMR Ai meu Deus Cadê o ASMR? Gente Lembra da ASMR De Halloween Foi muito bom Olha o barulho Agora Não Não Mas Não Это Tá essas coisinhas. Tem uma coisa, dá pra colocar. O quê? Cadê? A parte aqui de trás? É, porque dá pra colocar em lápis. Será que deve funcionar no celular? Não funciona, não é touch. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Beijos. Beijos. Boa noite. Agora fixou. É que tem que forçar bastante. Cadê? Cadê? Quem tortei? Olha. Vamos dormir, gente. Tchau, pessoal. Vamos dormir. Tá tarde. São que horas? Que horas são? Deixa eu ver. São 10 e 13 da noite.